O que é a ideologia? Cê tá é maluco o menino Marley Tem resposta do outro lado, o cantor na voz 30 segundos E vai matar ou vai morrer E vai matar ou vai morrer E vai matar ou vai morrer Se eu fizer ele tá em todo lado Sou diferente Porque o meu tá aqui, mano, bem na tua frente Tá ligado, mano, que você é freguês? O meu tá na sua frente, eu mato o bude cada vez Falou de maluco, mano, cê é menininho Daqui dessa batalha cê sai ali, já digo Tá ligado, mano, que agora eu te digo MC cantou aí no letro, eu suplico Amizade flor, então não me rele Porque hoje eu tô com os nervos, a flor da pele Tá ligado, mano, cê não aguenta a minha liga Porque o bagulho é louco, minha rima é satírica Então, cê tá ligado, cê não aguenta não Eu sou o MC canto do canto da extensão Então, cê tá ligado que você é vacilão Enquanto eu faço a rima, eu sempre vou te botar no chão Porque, cê tá ligado, eu venho na disciplina E na sua cara eu vou fazer uma chacina Eu faço uma chacina, sua rima é hilária E olha que eu nem falo da chacina, da cantelária Porque cê sabe, eu não apoio, falo pra tu Também não apoio, mas tá ligado, eu chego e vou com tudo Se eu fudesse, eu voltava no passado e mudava tudo Aí eu não posso, então eu trago conteúdo Eu trago conteúdo para ver se eu mudo o mundo Eu tô tentando, anapostando, porque o rap tá no plano Sou insano, tá ligado, eu chego te quebrando Porque cê tá ligado, eu sou insano O rap tá no meu plano e eu que sou de outro plano É isso então, e olha aí mano, vai deixar 30 segundos de resposta para o barrenho Vai deixar ou vai responder O rap é caminho, eu tô de fiqueira Eu ganho essa porra até botando barangueira É tipo assim, eu sigo meu caminho Você falou da flor, também falou do espinho Mas aqui você não desaprocha Então pega lá o remédio azul porque tu é brocha No rap, e daí tu não entende Eu não falo pederastinha, calma, calma, calma meu É tipo assim, cê quer falar do carandiru E eu não sou daqueles que manda tomando Então eu sigo aqui, vou te falar E você rimar comigo é caminhar na mira de uma HK Cê tá ligado, é tipo assim Se tivesse carandiru, diário do detento Não reenha, ele dizia meu fim É tipo assim, depois que eu ouvi Parei de roubar o diário do detento Eu vou ser um diário do MC que vem matar Terceiro! 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 Vai produção! Vai produção! É o seu, porra! É terceiro? Para o ímpar então É terceiro, pai Quem vai? É isso? Passa mais, passa mais Tá nervoso Vamos então é isso Terceiro e decisivo onde Bate em volta daquele jeito o DJ Aperta o play E se matem-se Aê! Oh! 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 Aê! Aê! Por que cê sabe? Eu vou falar pra ti Cê tá ligado nessa vida Você não é MC Diário do detento Eu vou te sucumbir Fala isso, mas cê sempre apoiou o Fleury Por que cê tá ligado? Cê não aguenta minha gangue Cê tá entendendo com o rap Tá no meu semi-racionais Meu parceiro, tudo bem, sem problema Vermes e leões no mesmo ecossistema No mesmo ecossistema eu vou te destruir Eu sou tipo Tim Maia Um racional do MC E eu vou te mostrar aqui Eu não sou um MC Eu sou um rapper forjado a Dinadi É Dinadi Ah, ah, ah É Dinadi Tudo bem, eu vou falar Mas prevejo a sua morte igualzinho Alguém de lá Por que cê tá ligado? A rima é improvisada Dinadi Eu te mato e você fala de nada Ah, fica aí cê tá no espiento Quer saber o futuro? Vem falar com o pai Marley credo Tá ligado? Por que eu vou te mostrar? Quer saber o futuro? Alá, vou te enterrar Alá 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 Porque cê sabe, meu parceiro Eu cheguei, improvisei Alá, mais um MC E agora eu matei No explícito ele daqui Referência é Charlie Brown Pode que um bom malandro Foi meu professor, seu animal Pois seu professor Você não aprendeu Soltou o aviãozinho Cabe com a mina E na prova se fudeu É tipo assim Conhecimento não tá tendo Só a prova Mas tu não passa de mim É nem fudendo Você é louco Família, é isso então Cês ouviram Cês já sabem Como é que funciona Pela ordem Barulho para cantor Barulho para Marley Marley é o próximo